Agora vamos falar de esgrima. O esgrimista Guilherme Toldo, do Grêmio Náutico União, voltou ao clube e avaliou sua participação nos Jogos do Rio. O esgrimista Guilherme Toldo, do Grêmio Náutico União, ficou entre os oito melhores do mundo nas Olimpíadas. Ele esperava mais. Ainda assim, esse é o melhor resultado da história da esgrima brasileira. Fico contente com o resultado, mas aquele gostinho de derrota sempre fica amargo. É essa a sensação que eu tenho. Curti muito, fiquei muito contente com tudo aquilo que aconteceu dentro do Rio de Janeiro, o pessoal apoiando. E agora é só aproveitar essa energia positiva que todo mundo mandou para a esgrima, aproveitar e começar a desenvolver a esgrima em todo o país. Lívia, de oito anos, treina há seis meses e já mostra talento. Mas ainda tem dúvidas se vai seguir na esgrima. Você pretende continuar? Pretendo, mas eu não sei se eu quero ser campeã olímpica, sim. Eu gosto mais de cozinhar essas coisas. Para Guilherme, de nove anos, a esgrima tem uma importância para além do esporte. No União, ele participa do programa em parceria com a Associação dos Portadores de Deficiência da Área de Segurança do Rio Grande do Sul, que possibilita aulas mediante um pagamento simbólico. Faz tempo que você treina esgrima? Um pouco. Um ano. E como é que está o seu treino? Bem. Você gosta? Gosto. O desenvolvimento dele a partir da esgrima está sendo excelente. A gente aprova totalmente a associação que apoia ele. E ele gosta bastante do que ele faz aqui. Aproveita. A coordenação motora dele ficou bem mais apurada. O esporte sempre traz benefícios. Para a glória olímpica ou apenas como fonte de inspiração para os desafios da vida. Fico contente de poder estar empolgando essa gurizada, né? Podendo devolver tudo aquilo que eu absorvi das pessoas que eu admirava antigamente. E é esse o meu papel. E para quem gosta de se movimentar e busca alguma atividade física, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SET, oferece diversas modalidades de esporte. Yuri luta rapikido desde os cinco anos. Hoje recebe bolsa atleta e faz parte da seleção brasileira. Mas a trajetória de Yuri poderia ter sido bem diferente. No bairro onde mora, ele convive com uma dura realidade. Eu comecei na Vila Cruzeiro com o professor Ícaro. Ele chegou num curso que eu fazia de integração social. E ele chamou o pessoal para treinar. Daí, como eu nunca tinha feito luta, eu me interessei. E desde lá eu estou fazendo. Histórias como a de Yuri estão podendo ser escritas graças a espaços como o SET. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo oferece atualmente aulas em 19 modalidades de forma gratuita. Hoje o SET está aberto para a comunidade em geral. Nós não temos só de Porto Alegre aqui. Nós temos das cidades, dos arredores aqui, pessoas que vêm treinar no SET porque as modalidades são gratuitas. Algumas são ofertadas diretamente pelo SET, como ginástica, alongamento, circuito, que é para o pessoal da terceira idade ou para mais idade. E aí as lutas é com as federações, a ginástica artística também com as federações. Independente da modalidade, o objetivo é promover a cidadania. Mas mais do que isso, no SET os alunos têm a possibilidade de crescer em um esporte e fazer história. Aqui, na verdade, é um local onde nós descobrimos talento, descobrimos atletas. Tanto é que a Daiane dos Santos saiu daqui, né? Além de atleta, Matheus agora é instrutor e quer repassar para seus alunos todo o ensinamento e o esforço que o levaram a conquistas. Para mim, dar aula para crianças, jovens, adultos, de todas as idades é muito importante. Porque além do Hapkidô, ensinar educação, disciplina e tudo mais, forma um cidadão.